Para você que deseja um upgrade no seu setup, mas está com poucos V-Bucks ou RP, a Rockets tem a solução. A Motospeed está com promoções imperdíveis no site. Confira os modelos CK99 óptico e CK108 Switch Gateron, opções de alta qualidade e desempenho. Acesse o link na descrição e compre agora um novo integrante do seu setup. Salve, rapaziada! Começando um vídeo novo aqui no canal. E, mano, hoje eu estou super empolgado, super empolgado mesmo, porque no dia da gravação desse vídeo, acabou de chegar a placa do milhão, isso mesmo. E você aí do YouTube não sabe que chegou a placa do milhão, porque você não segue a gente no Instagram. Se você seguisse, você ia saber por que eu estou empolgado e por que chegou a placa do milhão, não é verdade? E como vocês viram no título, hoje vamos falar de mouses, isso mesmo, de mouses. Então já vai largando, descendo o seu dedo no like aí para fortalecer, que isso ajuda muito a gente. E bora para o vídeo, galera, vai ser muito da hora. Galera, eu separei aqui cinco modelos de mouses, que são mouses curiosos, mouses bizarros ou mouses nunca vistos por vocês aí de casa. E eu confesso que tem alguns modelos aqui, que nem eu mesmo tinha visto, e eu pesquisei sobre esses mouses para trazer tanto a parte técnica deles, quanto por que que eles são feitos dessa forma. Então vamos conhecer o primeiro, que é o Deluxe M618 Vertical Mouse. Tem muita gente que já conhece os modelos de mouses verticais. E o que que seria um mouse vertical? Basicamente, ele é um mouse vertical, um mouse em pé. E por que isso? Porque quando a gente segura um mouse vertical, a gente mantém nossa mão dessa forma, com o antebraço reto, da forma que ele é feito. E isso acontece o quê? Dentro do antebraço existem dois ossos, o rádio e a una. Inclusive, eu já quebrei o rádio, eu jogando bola, e é um dos ossos que passa aqui, não sei se é o de baixo ou o de cima, mas é um deles. E esses dois ossos, eles são naturalmente criados quando o seu braço está assim, na vertical. E quando a gente vira o braço para usar o mouse convencional, esses dois ossos, eles acabam se cruzando. E aí, com o longo uso do mouse, com bastante tempo ali, com a mão virada na horizontal, esses ossos cruzados podem acabar gerando um desconforto, e aí você vai ter dores, tendinites e tudo mais. E a proposta do mouse vertical é exatamente essa. Você manter os dois ossos nas posições naturais. E esse mouse em específico, ele é para manter sua mão assim, e ele tem sete botões. Sendo dois botões principais, que você usa com os dois dedos, o indicador e o dedo médio, você tem o botão de scroll ali também, dois botões no polegar, seu polegar ele fica numa zona um pouco côncava nesse mouse, e você tem os dois botões extras ali, que você vai ajustar e clicar com o seu polegar. O engraçado desse mouse, que obviamente é o mouse focado para o uso profissional, não necessariamente para o público gamer, para a galera que joga. Mas esse mouse tentou chegar no mercado gamer aí, eu acredito que pelo alto nível de DPI, apesar de não ser todo mundo que usa isso, e a iluminação RGB, que chama bastante a atenção do público gamer. Mas esse sensor foi bem implementado nesse mouse, então dá até para você jogar assim, se você for um jogador casual, obviamente que você não vai conseguir acertar muito HS no CS. Mas, uns jogos casuais, eu tenho certeza que vai ser divertido, pelo menos para você testar a ergonomia vertical. O segundo mouse, eu nem sei se eu posso chamar de mouse, mas o nome dele é Space Mouse, 3D Connection Space Mouse. Como o próprio nome já diz, Space Mouse. Ele é feito para controlar o espaço, e aí você deve estar pensando, caramba, controlar o espaço? Exatamente. Esse mouse é para aquela galera, para aqueles designers, arquitetos, é um prato cheio. Ele é considerado um mouse para uso secundário do seu mouse principal. Então você vai usar os dois mouses. Sim, você que já tem o mouse principal, colocaria ele como secundário, para controlar todo o ambiente do seu software. Você que trabalha com modelagem e tudo mais, sabe que você precisa ficar usando alguns atalhos, e segurar alguns botões, para poder movimentar o seu mouse principal, e mover a perspectiva e a câmera desse objeto. E é isso que esse mouse faz. Você vai conseguir rolar ele para um lado, girar ele para o outro, movimentar ele para um lado, movimentar ele para o outro, e poder movimentar e mover e trocar as visões do seu objeto, enquanto o mouse principal ainda faz as tarefas básicas ali. Dizem que com esse mouse, você melhora em 20% sua produtividade, e diminui em 50% o uso do mouse principal, porque você está dividindo as tarefas em dois mouses e nas duas mãos. Eu não sei se esses dados são verdade, mas se tiver algum arquiteto aí, ou designer, que mexe e trabalha com esse mouse, diga aí nos comentários. Fiquei curioso para saber se realmente ajuda e aumenta a sua produtividade. E o terceiro mouse é o Evol... VW4R. E o terceiro mouse é o Evoluente VW... VW4R. Eita, você está bugando, hein? O terceiro mouse é o Evoluente VW4R. A proposta desse mouse é ser um mouse um pouco mais premium, tanto pela questão do preço que ele tem, quanto também na estrutura que ele é criada, que ele é desenvolvido, né? Ele também é um mouse vertical, como eu já falei, e conta com sete botões. Mas os botões são distribuídos de uma forma um pouco diferente nesse daqui. Ele tem dois botões principais, como o mouse convencional, onde você vai usar o dedo indicador e o dedo médio para acionamento. E um terceiro botão, onde fica o seu dedo anelar descansando, ele tem um botão bem grande ali, onde você pode colocar também. Além do botão de DPI e configuração até 1200 DPIs. Sim, 1200 DPIs é bem dentro do que a galera dos jogos acaba usando. Muito difícil um jogador de CS passar de 800 DPIs, por exemplo. Mas, não é indicado para esse uso, para o uso profissional também, dentro dos 1200 DPIs é mais que o suficiente. Inclusive, esse modelo de mouse, eu estou imprimindo ali na impressora 3D, porque eu não tinha um oficial em mãos para testar a ergonomia, e eu fiquei muito curioso pela ergonomia vertical. Então eu peguei um modelo 3D, estou imprimindo exatamente igual ali, para poder ver se a ergonomia é legal ou não. Se vocês curtirem essa ideia, eu posso até talvez fazer esse mouse funcionar, colocar um sensor ali, um switch, e usar ele jogando no CS. Se vocês curtirem, comenta aí embaixo, que eu posso trazer no próximo vídeo. E o quarto mouse dessa lista é o mais bizarro de todos. Eu não sei se tem alguém que usa um mouse desse, mas eu achei curioso pra caramba. Estamos falando do Aegis Fingertip Ring Mouse. Ele é muito bizarro, ele tem o formato de um dedo, e a proposta desse mouse é ele ser portátil. Não que os outros não sejam, mas esse é portátil de verdade, cara. Ele é um mousezinho bem pequenininho assim, ele tem um, como se fosse uma cinta, uma presilha, que você vai ter que prender no seu dedo médio, e vai usar o dedo indicador para apoiar em cima dele, e manter ele pressionado, e assim, encostado sobre a sua superfície de movimentação. Se você tira o dedo de cima, ele toma, ele fica meio para um lado, para o outro, e não vai ser legal. Então você precisa segurar ele assim, pressionar ele sobre o mousepad, e aí sim, você faz as movimentações. O protagonista desse mouse é o seu polegar. É ele que é responsável por clicar no botão principal, no botão secundário, ou correr o scroll. São só essas três coisas que tem nesse mouse, esses três botões, não tem nada a mais. E esse mouse, é obviamente que é para o uso cotidiano, para você poder escrever um e-mail, para você fazer umas pesquisas na internet. Eu tenho certeza que nenhum gamer vai ter sucesso com esse mouse. E se você joga com esse mouse, por favor, troca que eu tenho certeza que foi você que eu te matei ontem no CS. E o último mouse dessa lista, ele pode ser visto de qualquer forma. Sua imaginação que manda. Eu, por exemplo, consigo ver ali um pinguim de gravata. E é isso mesmo, o nome dele, Posturit Pinguim. Esse mouse eu achei muito interessante, porque ele tem a característica de um mouse vertical também, e ele é muito parecido com um manche, né? Você segura ele com a mão em pé, na vertical, e ele tem os dois botões principais de acionamento aqui, como um manche mesmo. Isso é bem interessante. E eu queria poder sentir ele pegar, usar, para ver se é realmente bom ou não. Além disso, dele parecer com um manche, parecer com um pinguim de gravata. Mano, a textura desse mouse, é uma textura, deixa eu até ver aqui, uma textura antimicrobiana, que protege você contra germes. Então, se tem alguém que usa o seu mouse, e depois você passa aquele álcool, para não ficar os germes, aqui você está totalmente protegido. O mouse já tem essa característica de fábrica. Ele tira todos os germes. E aí, galera, gostaram do tema de mouses aí? E agora eu queria saber de vocês. Comenta aí embaixo, se vocês já usaram alguns desses mouses, e também outros temas que a gente pode trazer aqui. Vai ser muito legal ver o comentário de vocês, tanto de tema de teclado, quanto tema de mouse, os melhores mouses para CS, os melhores mouses para Fortnite, com outros periféricos também, headset, mousepad, tudo mais. Então, comenta aí embaixo, que eu quero saber, e talvez eu pegue algum dos comentários de vocês, para poder trazer, num próximo tema, num próximo vídeo aqui. Fechou? E antes de eu me despedir, olha só quem está aqui, moleque. Vai ver. Celo! A placa do milhão, mano, ela chegou. Como eu falei no começo do vídeo, a campainha tocou, saí lá fora, olhei, falei, não, tá de zoeira, que é a placa do milhão. Placa do milhão, mano, sabe quem mandou? A Susan. Valeu, Susan, é nóis. Só quem viu no Instagram, sabe quem é a Susan. É nóis, tamo junto, um abraço, galera, muito obrigado para cada um que se inscreveu, para poder, essa conquista se tornar realidade, e agora eu quero chegar nos 10 milhões. Então, já compartilha o vídeo, se inscreve no canal, se você não é inscrito, e vamos que vamos. É nóis, galera, tamo junto, um abraço, e valeu! E aí